Olha, a polícia civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu com ele uma grande quantidade de entorpecentes. O que você agora vai ficar abismado, assim como eu? A droga era distribuída... Peraí, 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 peraí. Põe o Henrique Neto pra mim aqui, por favor, produção. Põe o Henrique Neto já aqui pra mim. Eu não vou falar nada, eu não vou comentar. Mas, ó, só vou dar uma dica. Alô, quem tá falando? Eu tô precisando de uma ervinha do mal aí. Quanto é que tá a ervinha do mal aí? É isso mesmo, Henrique? Drogas via drive-thru? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Verdade, irmão. O negócio aqui era assim, era na base do... Alô? Manda é, meu chapa. E aí o cara aí entregava, né? Pois é. Só que a rapaziada do SIG, a Sessão de Investigações Gerais, aqui de Três Lagoas, que fica nesse prédio ao fundo aqui, ó, a sede do SIG fica aqui. Rapaziada também tava ligada. E aí aconteceu o seguinte. Durante uma ação que foi deflagrada pelas equipes operacionais do SIG, do Núcleo Regional de Inteligência e da Delegacia Regional de Polícia daqui, de Três Lagoas, chegou nessa bagaceira aí, ó. Tinha parada, tinha dinheiro. Por volta das seis horas da manhã, a equipe do SIG efetuou, então, a primeira prisão no bairro Santa Luzia. Homem de 43 anos, com sentença condenatória decretada pela primeira vara da comarca da Ilha Solteira, pela prática do crime de lesão corporal. Logo em seguida, na região do residencial Novo Oeste, os agentes da SIG recuperaram e recapturaram o sujeito de 24 anos. Ele tinha aí uma condenação por lesão corporal dolosa, situação de violência. E esta situação aí, ó, de droga, que faz parte da equipe que trabalha aí para o combate ao narco, né? Todas as prisões do âmbito da operação narco, além dos mandados de prisão. Essa situação aí é um sujeito de 21 anos. Ele tinha passagens e o SIG prendeu ele por volta das 11 da matina. A equipe foi até o bairro Carioca e prendeu ele com toda essa bagunça aí, todas essas coisas aí, lá na Vila Carioca. Foi trazido aqui para a SIG e depois já foi, então, para o presídio de segurança média de Três Lagoas. Só que as investigações, Rodrigo, seguem, porque esse caso aí tem que ser bem apurado. Ele trabalhava com o sistema disquentrega. Os usuários encomendavam as porções de drogas por telefone e efetuavam a entrega utilizando-se da motocicleta que ele tinha lá. E o mais incrível, Rodrigo, que essa droga toda aí estava escondida, sabe onde, meu amigo? Na carenagem da moto. Já estava no jeito ali, ó. Era só pegar, sair, já chegar lá na carenagem, tirar, entregar e receber a grana. Só que a polícia estava ligada nele e ele acabou indo em cana no dia de ontem. Ok? Eu volto já. Vai você daí.